E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de Tale of Fairy Tale, Ice Trail, tanto Tale, Trail, Trail. Quer saber aí qual foi a minha opinião sobre esse mangá? Continua aí no vídeo, que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber e quem sabe aí te ajudar a decidir se você compra ou se você não compra esse mangá. Não compra, não gasta esse dinheiro, mas fique aí no vídeo pra você saber o que eu achei. Bom galera, o Tale of Fairy Tale, Ice Trail, é um spin-off de Fairy Tale, que é um outro mangá lá do Hiromashima, que vocês já conhecem muito bem a fama que ele tem aqui comigo, né? E esse spin-off conta histórias sobre Grey Full Booster, que é um dos personagens mais populares de Fairy Tale. E a história do Ice Trail se passa após os acontecimentos com Deliora, lá da história principal. E o Grey está em uma viagem ao oeste em busca de aventuras e também de pessoas poderosas, seguindo os ensinamentos da sua mestra Ur. Ao todo, durante os dois mangás que compõem o Ice Trail, nós vamos acompanhar cinco histórias do Grey. Vocês sabem que eu odeio Fairy Tale e tudo que diz respeito a Fairy Tale, mas sempre que eu leio algo de Fairy Tale, eu leio com a mente totalmente aberta. E eu posso dizer então que o Ice Trail não é uma das melhores histórias que eu já li na minha vida. Não achei nada demais nele, né? As histórias elas são bem simples, não tem nada demais, assim como o Fairy Tale também não tem histórias nada demais. Também tudo simples, igual o Fairy Tale também, né? E é claro, assim como também na sua série clássica, o mais importante aqui é o quê? O famoso poder da amizade e como ele pode nos dar forças para conseguir enfrentar os obstáculos que aparecem em nossa frente. Assim, o mangá, ele não chega a ser chato. Mas ele também não é um mangá que agrega em nada, então no Ice Trail você não descobre nada a mais do personagem Grey que não foi mostrado lá na história principal. A leitura é bem rápida e simples e nenhuma dessas cinco histórias possui um roteiro extremamente difícil de entender. Lógico porque ele é mais um mangá voltado para crianças e até mesmo a sua leitura lembra bastante a leitura de mangás infantis. É uma história antes da história original, mas mesmo que você não tenha lido o Fairy Tale ainda, você pode ler o Ice Trail normalmente. Claro que você não vai pegar a referência de personagens que aparecem aqui e acontecimentos que são citados aqui e que quem leu o clássico vai entender melhor, mas assim, em questão de entendimento da história, do contexto no geral, não interfere em nada você já ter lido ou não. Mas eu acredito que esse Ice Trail, ele não foi feito para atrair novos fãs para a Fairy Tale, e sim para aqueles que já existem, já que como eu falei lá no começo, o Grey é um dos personagens mais populares, então tipo, para os fanboys lá, para os funk, nossa, Deus no céu, o Grey na terra é um mangá que vai vender feito água para quem gosta desse personagem. O Ice Trail não foi feito pelo Hiromashima, apesar dele também ser bem ruizinho. O autor de Ice Trail é o Yusuke Shirato, mas ele conseguiu até que pegar a essência do Mashima, trazer lá o poder da amizade e tudo mais. Os traços, eu não gostei muito, eu achei os traços bem quadrados, tudo bem que eu entendi que esse aqui foi o primeiro Tankobon do Yusuke Shirato, então era algo que ele ainda não estava acostumado, foi a primeira série dele. Não gostei muito dos traços e nem das cenas de impacto, porque uma coisa que eu gosto em mangás de batalha é ver lá as cenas de luta, de impacto. No Ice Trail, não é nem porque é Fairy Tail, mas não me agradou muito não. A qualidade, ela está até que bem boa, a gente tem aqui uma capa cartonada com páginas em papel Lux Cream. E eu gostei bastante da impressão, galera, eu não sei, sei lá, não sei se é impressão minha, eu não sei se a JBC utilizou nesse mangá um estilo diferente de impressão, se mudou de gráfico, eu não sei, mas aparentemente, pra mim, a impressão desse mangá está diferente. Ela parece que, sei lá, tem sido feita a lei, não sei, galera, pode ser coisa da minha cabeça também, mas eu gostei da qualidade da impressão. O mangá é concluído em duas edições e graças ao bom Deus, a JBC já lançou as duas edições. E se você quiser, novamente, gastar o seu dinheiro à toa aí, eu vou deixar o link da Amazon, que você pode comprar com desconto. E esse mangá é voltado para um público mais 14, mas eu acredito que qualquer criança, acho que ele é mais voltado até pra criança, não tem nada demais aqui, galera. Eu acho que é livre, se você curte Fairytale, você vai gostar pra caralho. Se vale ou não vale a pena, pra mim, que não gosto de Fairytale, não valeria a pena, então, com certeza, se eu tivesse que escolher entre ele e um outro mangá, eu pegaria outro mangá. Caso você goste de Fairytale, goste do estilo de história do Hiromashima, é um spin-off que pode agregar aí na sua coleção de Fairytale, mas que, como eu disse, ele não agrega em nada na história do personagem. Tudo que você já sabe sobre o Grey, lá na história clássica, aqui não tem nada demais. É só umas pessoinhas que ele conhece, mas que, enfim, não interfere em nada. É um mangá que eu colocaria como aqueles mangás para se pensar antes de comprar. Bom, galera, então, essa foi a minha opinião sobre o mangá Tale of Fairytale, Icy Trail. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações duas vezes pra sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse mangá. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e tchau!